Óleo para a chuva Eu sei que meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu beijinho Pois eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh, oh Não quero só pensar Discutir, conscientizar Há muito mais na vida que eu quero experimentar Por isso é que falo de amor sem perceber Que o que eu queria era estar só com você Meu carro, minha casa, sem você não faz sentido Não posso compreender como o amor é dolorido Por isso num momento esqueço a minha missão Para falar de amor e cantar o coração O coração O coração O coração O coração A CIDADE NO BRASIL 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 Give me all your loving, give me all your loving Make it true Give me all your loving, give me all your loving Give me all your loving, me to you Boys and girls, the new generation Call it an erasure of love Oh, chega disso Oh, chega disso Não vou poder Já toquei Agora vou Agora vou Agora vou não Agora Pô, bamba, quando sai o samba ligo o automático Solidariedade, caridade, senso prático Signo de touro, tudo que por dentro é ouro A flora batucada na barriga da manhã Oh, bamba, quando sai o samba ligo o automático Solidariedade, caridade, senso prático Signo de touro, tudo que por dentro é ouro A flora batucada na barriga da manhã Chega disso Chega disso Não vou poder Já toquei Agora vou 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 É no palácio, é no caso, é Breno, sobradinha, é na moita Bem bom do bibilim, big bang do bumbum, a minha nega gosta Chega e se encosta a noite inteira Analangue, 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 é no palácio, é no caso, é Breno, sobradinha, é na moita Bem bom do bibilim, big bang do bumbum, a minha nega gosta Chega e se encosta a noite inteira, analangue, 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 chega disso Chega, analangue, 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 analang Desci lá do cruzeiro na batida da guitarra Neguinho da favela quis saber onde era a parra Eu disse meu irmão onde tiver tomado eu tô Um busa alto, aquarinho, um buraco do Brasil Desci lá do cruzeiro na batida da guitarra Neguinho da favela quis saber onde era a parra Eu disse meu irmão onde tiver tomado eu tô Um busa alto, aquarinho, um buraco do Brasil Chega disso, não vou poder Já tô feliz Agora vou 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 Now Let the emotions Go out 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 No, 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 no Sei que você gosta de brincar De amores Mas só comigo não Sei também que você eu não sei Mas nada um dia você vai ouvir De alguém o que eu vi de ti Então irá pensar Quanto eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo você Sei que você gosta de brincar De amores Mas só comigo Não, não, não Sei também que você eu não sei Mas nada um dia você vai ouvir Ouvir de alguém o que eu vi de ti Então irá pensar Quanto eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Ouvir de alguém o que eu vi de ti Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Amo Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Amo Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina É um barato Que sai caro Essa menina Essa menina É um barato Que sai caro Ela falava todo dia Que te amava e te queria Ela falava todo dia Que te, que te amava e te queria Mas às vezes esquecia E o nome de outro ela dizia Mas às vezes esquecia E o nome de outro ela dizia Essa menina é um barato que sai caro Essa menina é um barato que sai caro Ele não sabia que aquele amor era passageiro Ele não sabia que aquele amor era interesseiro Brincou com seu amor Brincou com a sua paz Brincou com a sua fé Com a sua inocência foi demais Brincou com seu amor Brincou com a sua paz Brincou com a sua fé Com a sua inocência foi demais Mas a qualquer hora ela amava E contava uma história Mas a qualquer hora ela amava E contava uma história Essa menina é um barato que sai caro Essa menina é um barato que sai caro Vivo dizendo pra ele se ligar Sem tocar Só que nas minhas palavras ele não vai acreditar Vai achar que a inveja é assunto parecido Do outro lado da moeda Ela é que é o inquérito Quer tudo na palma da sua mão A faca e o queijo pão E muito mais então Dizendo pra que sair fora do vacilão Se ela o tem e a quem mais quiser Pelo demais pra querer Foi iludido Foi iludido Será que Deus deu o seu castigo merecido Estranhamente Totalmente Atrofiada Que vacilada Pode crer Lava ele com a cabeça enfidada Tá sendo passado pra trás Na lista dos caras de bom Está em primeiro lugar A Julio Agora tem que rezar Essa menina é um barato que sai caro Essa menina é um barato que sai caro Essa menina é um barato que sai caro Agora tem que rezar Ela falava todo dia, que te amava e te queria Ela falava todo dia, que te amava e te queria Mas às vezes esquecia, e o nome de outro ela dizia Mas às vezes esquecia, e o nome de outro ela dizia Essa menina é um barato que sai cá Essa menina é um barato que sai cá Ele não sabia que aquele amor era passageiro Ele não sabia que aquele amor era interesseiro Brincou com seu amor, brincou com a sua paz Brincou com a sua fé, com a sua inocência foi demais Brincou com seu amor, brincou com a sua paz Brincou com a sua fé, com a sua inocência foi demais Mas a qualquer hora ela amava que contava uma história Mas a qualquer hora ela amava que contava uma história Essa menina é um barato, só tem um sacote Só tem um sacote, essa menina é um barato, só tem um sacote Essa menina é um barato, só tem um sacote Ninguém quer dizer o meu brother Charles Ninguém quer dizer o meu irmão de cor Ninguém quer dizer o meu brother Johnny Tem que dizer o meu irmão de cor Essa menina, o que digam eu te escutar Essa menina, o que eu preciso pra ele se descansar Se não você não quiser, você não pode ser um irmão de cor E acreditar, todas as coisas que eu não sei se não pode ser um irmão de cor E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Rio Babilônia Rio Babilônia Rio Babilônia Você vai cair de porca, enlouquecer. Você tá marcando toca, vem me conhecer. Por aí é carnaval, veneno não faz mal. Nem serpente, serpentina, sacana geral. Rio Babilônia 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 É É É É É É É Última É É É É É Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo você é quem lança, lança mais e mais e só vou te contar um segredo. Nada de mal nos alcança. Pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Então venha me dizer o que será da minha vida. Noites de frio e dia não há. E um mundo estranho pra me segurar. Então onde quer que você vá, é lá. Eu vou estar, amor esperto, tão bom te amar. E tudo de lindo que eu faço Vem de você, vem feliz Você me abre os braços E a gente faz um país Você me abre os braços E a gente faz um país E a gente faz um país Tchau, tchau. 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 All you need, you can have all my, all my, all my love. Catch a fire. Catch a wind, catch a rainbow, catch a fire. Catch a wind, catch a rainbow, catch a fire. Calmaria, barco em alto mar, cenário horizontal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Calmaria um barco em alto mar Cenário horizontal E a bíblia altera o luar Conforto sem igual A garota é o travesseiro O fevereiro custando a passar E o farol de Belonde Avisá-la vem o coral Vou lembrar, marinheiro Quando se olha pra trás Que navegar é preciso Viver em terra de amares Poder mudar pra Belonde Onde de onde se está E ter um rumo dançado Pelo balanço do mar Pelo balanço do mar Lângues do mar Lângues do mar Lângues do mar Lângues do mar Amém. 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 Quero ser seus sonhos Dentro de você te conhecer Quero ter seu corpo E junto ao meu sentir prazer Viver algo novo Tocar no seu rosto Viver Pra sempre esse amor Que nunca segue ao fim Meu amor Percebi seus olhos Tentando me dizer que você quer Ter ao menos a chance De se entregar ao que vier Viver algo novo Tocar no meu rosto Viver pra sempre esse amor Que nunca segue ao fim Meu amor Oh, 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 oh Eu tenho essa paixão O medo de encarar toda a verdade Fora do seu quarto a realidade Dias e noites Noites e noites Viver 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 O que acontece? Minha voz desaparece Quando ao teu lado estou Procuro ir disfarçando, é sorrindo, é cantando Mas por dentro eu estou chorando É mesmo o céu que a todos vai sonhar Não consegue me inspirar Só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar Sozinho eu te chamo Bem baixinho reclamo Que vontade de dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Tem mesmo o céu que a todos vai sonhar Não consegue me inspirar Só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar Que sozinho eu te chamo Bem baixinho reclamo Que vontade de dizer Te amo 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 Oh no, oh no, oh no O.J. bones M.E.G.C.. A fool seid A fool seid O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não sei quem é, não sei.